Música Estamos aqui com Mari Tavelli, candidata prefeita de Barueri pelo PSB, candidata do Márcio França. Mari, seja bem-vinda. Nós vamos abordar o seu programa de governo em cinco áreas básicas. Saúde, educação, habitação, mobilidade urbana e segurança pública. No finalzinho a gente abre para a senhora acrescentar alguma coisa que não esteja contemplada nessas cinco vertentes. Tá bom? Ok. Vamos lá Mari? Vamos. Vamos começar por saúde? Bora. Qual o seu programa de governo se for eleita para a área da saúde? Bom, falar de saúde, a gente vive um momento que a gente nunca prestou tanta atenção na saúde, não que a gente não deveria pensar. Mas assim que eu for eleita em Barueri, o que eu quero fazer de imediato é zerar as filas dos exames que existem na nossa cidade. O que a gente não entende é como uma mulher que vai fazer um exame de Papa Nicolau ou um exame de mama, a gente está no mês de outubro e que demora quase um ano para fazer todo esse processo. Então a gente vai zerar as filas. Isso a gente vai fazer parceria com o público privado, vamos fazer também mutirões para que a gente possa zerar as filas. Outra coisa, se em dois meses você marcou... Isso logo no início do governo? Isso logo no início do governo. A gente vai já procurar, porque muita coisa que acontece, Simone, é o seguinte, a gente precisa, um líder precisa estar perto do serviço que está sendo prestado. Muita coisa em Barueri funciona, mas a gente precisa ter o olho de quem sabe liderar lá junto. Então a gente precisa acompanhar dentro dos hospitais, dentro das UBS, eu quero também desafogar o Sameb, o Sameb hoje. Se você for numa consulta, você espera de 6 a quase 12 horas para ser atendido. Então a gente pode descentralizar o atendimento do Sameb nos nossos prontos socorros, porque tem muita gente que está nos bairros e que tem que se deslocar até o centro. Então a gente precisa pensar fórmulas com os instrumentos que a gente já tem para que a gente agilize isso. A gente vai também conversar com os hospitais privados para tentar fazer parcerias para que, por exemplo, você fez um exame com dois meses e a gente não conseguiu passar pela rede pública. Você vai ganhar um voucher e você vai passar no hospital privado. A gente tem uma grande rede de hospitais privados na cidade e a gente precisa atender quem necessita, porque quem procura a saúde hoje é porque ou desconfia de uma coisa ou porque está doente. Esse hospital, ele seria para consulta ou ele seria para internação? Porque quando a senhora fala, eu quero zerar a fila de espera por consulta, isso implica ou em contratação de médicos ou em contratação de clínicas particulares. Me explica melhor. São exames. O que acontece hoje? Hoje você vai num postinho de saúde, você vai marcar uma consulta. Hoje, se você for hoje em qualquer postinho de barueri para marcar uma ginecologista, a resposta é não tem mais para esse ano, é só para o ano que vem. Ou seja, a gente precisa pegar esses exames que as pessoas precisam. Eu passei no ginecologista, ela me passou o exame, eu estou esperando dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses para mim fazer o exame. Então, esses exames de especialidades, a gente vai, se a rede pública não conseguir dar conta, a gente vai transferir isso para a rede privada, para que a gente agilize esse processo. Outra questão é uma questão que entra a tecnologia. Hoje, o maior problema não é só de marcar e fazer o exame, é o retorno. O retorno nunca existe. Então, a gente precisa tornar a rede de informação inteligente, para que o paciente tenha um histórico, a gente tenha um histórico do paciente. E para quando ele tiver o exame pronto, ele não tenha que esperar mais cinco meses, muitos casos, sabe o que acontece? Informatização? É, muitos casos, sabe o que acontece? A pessoa consegue o retorno e o exame dela já está vencido. Então, isso em uma das cidades mais ricas do país. Então, quer dizer, não há amorosidade para o exame. Há amorosidade para marcar consulta, para marcar exame e o retorno nem se fala. Mas acabou de ser inaugurado um centro de diagnóstico. Exato, mas ainda não está funcionando como a gente espera. Por exemplo, não é todo mundo que vai para lá. Você tem que ir para o postinho da sua localidade, para o postinho da sua localidade, marcar com o médico para ele te encaminhar a guia do especialista para você poder fazer o exame de especialidade e depois retornar. Outra coisa também, eles trocam muito de médicos. A gente precisa pegar todos os contratos, ver quem são as terceirizadas, como elas estão tratando essas pessoas. Uma outra questão também, muita gente é humilhado dentro dos hospitais, dentro dos nossos hospitais. Então, essas terceirizadas, elas precisam ser acompanhadas sim por nós que somos gestores. Porque elas estão lhe prestando um serviço para a população que já chega lá doente. Então, a gente precisa olhar o que tem para que a gente possa melhorar isso de forma eficiente. Então, precisa ter olhar dentro da rede de saúde para isso. Porque médicos, enfermeiros, todo o pessoal do serviço que atende são esforçados. Mas a gente precisa, como dirigente de uma cidade, estar lá, em loco, resolver o problema. Não dá para mim chegar e dizer assim, não, é o melhor hospital, vou construir um outro hospital, se o básico não funciona. E eu tenho uma outra proposta, que é a criação de um hospital para as mulheres, exclusivos para as mulheres. Porque nós mulheres, em 72 anos de emancipação política, somos sub-representadas. A gente, desde, acho que está com quase 8 anos que não tem uma política pública para a mulher. Imagine para a saúde pública da mulher. Então, nós iremos construir um hospital da mulher com especialidade, como foi feito lá em Pernambuco, que hoje é referência no país inteiro. Isso em parceria com o Estado, como que seria? Veja, eu vou buscar parceria com o Estado, eu vou buscar parceria com o governo federal, tanto na área de saúde, quanto também na área habitacional. Eu, quando eu for eleita, eu não vou ser uma, eu não vou conversar com fulano porque é de esquerda. Ah, eu não vou com fulano que é de direita. A saúde, o problema da saúde não é de direita nem de esquerda. A dona de casa que está lá com um problema que precisa resolver, ela não é de direita nem de esquerda. Então, eu vou buscar parceria, sim, com o governo federal, com o Ministério da Saúde, com o governo do Estado, para que a gente possa utilizar, tornar a barueria essa potência que é. E a gente não precisa se esforçar muito, porque graças aos políticos que já passaram, a gente tem bons instrumentos. O que falta e o que está faltando em barueria, o que a gente quer propor, é a humanização. Uma outra coisa importante também, que é uma coisa básica, que é a questão da prevenção de doenças de vírus. Então, aquela prevenção, antes tinha o agente de saúde, que ia lá, te ensinava como você limpar a sua casa, como que você tem que botar água lá para não matar o mosquito da dengue. E a gente precisa retomar isso, para que a gente traga a saúde para dentro dos lares e as pessoas se conscientizem. O coronavírus não acabou, não. A gente precisa, cada vez mais, pensar nisso. Isso com o olhar humanitário. Em entrevista, gente, o Rubens Furlan falou assim, O candidato que fala mal da saúde de barueri não está preparado, porque se a coisa que é boa em barueri é a saúde. O Rubens Furlan fala isso porque ele não usa a saúde de barueri. E você só fala isso, Rubens Furlan, porque você está no seu olímpio e você não consegue mais ver a realidade. O que eu estou falando aqui não é porque eu sou uma candidata e eu vou vencer de você. Eu estou falando porque eu escuto as pessoas. E o que eu mais escuto, Simone, é a questão do maltrato, a questão dos exames. Então, Rubens Furlan, você está aqui em um patamar muito alto. A verdadeira barueri, essa do dia a dia, que lota Sameb, que lota Postinho, que está na rua, que a gente tem escutado, ela tem falado exatamente isso. A saúde de barueri, ela é boa em comparada da região. Mas muito barueriense fica para trás, principalmente na questão de fazer exame, na questão de medicação. Habitação. Habitação. Outra coisa que é muito importante. A primeira coisa de habitação, Simone, a gente precisa regularizar quem está em áreas irregulares. Então, tem muita gente que está em área regular e a gente conversa, o pessoal, eu queria regularizar aqui e tal. Então, você sabe que uma casa própria é um sonho de uma vida. Todo mundo aqui sonha para ter uma casa própria, para que você consiga ali sair do aluguel. Barueri tem um projeto que é de auxílio aluguel. O que não funciona, o que enxuga gelo. O nosso propósito, a nossa proposta é entregar casas para as pessoas. E não só assim, ah, você vai morar nesse apartamento, ele é teu e depois ele não é teu na escritura. Tu só vai morar emprestado. A gente não quer isso. A gente quer realmente fazer um programa habitacional. Mas isso acontece em Barueri? Acontece. Existem conjuntos habitacionais, inclusive lá no Jardim dos Altos, que os moradores moram no apartamento, mas não é deles. Aconteceu um caso que a moça me falou, fiquei em choque. Uma mulher tinha ganhado esse apartamento, ela morreu, ficou os filhos. Os filhos têm que sair do apartamento. Eles estão na justiça brigando, porque o apartamento não é deles, não é propriedade deles. É da prefeitura. Ou seja, falta o olhar do gestor. Se teve problema, se a gente vai construir conjunto habitacional, tem que estudar. Tem que estudar para que a gente não gaste dinheiro e aconteça o que acontece em Barueri. Constrói praça, derruba praça. Constrói teatro, derruba teatro. Constrói isso, derruba aquilo. Então, a prefeitura tem que ir lá e resolver o problema. Quantas unidades habitacionais teria que ser construídas, mais ou menos? Olha, veja, a princípio, a gente vai... Como eu vou pegar uma prefeitura pós-pandemia, com muitos problemas pra fazer? A gente precisa fazer um estudo ainda de quantos conjuntos habitacionais a gente vai fazer. Mas a gente quer realmente regularizar quem já tem as suas casas, pra que sejam deles. A gente tem um projeto que também é pra reformar a casa. Já abriu uma linha de crédito pra quem quer reformar a sua casinha ali, vai reformar. E vamos criar um estudo, né? Vamos buscar o CDHU, vamos buscar também o governo federal, pra que a gente estude qual o melhor espaço pra construir um conjunto habitacional. Eu sei que na época do Gil Arantes, tinha um projeto que não saiu do papel. Então, esses projetos que estão parados, nós iremos pegar, revisar, e sim, com muita vontade, entregar pra população casas próprias. Mas isso a gente vai fazer também gradualmente. Eu não posso chegar em 2021 e já querer fazer tudo, porque aí eu não vou conseguir. Mobilidade urbana, não só Barueri, como também trânsito em Alphaville. E já vamos embalar um pouquinho também em alagamentos em Alphaville e em demais regiões, né? Barueri tem um problema sério de drenagem. Uhum, é. E essa questão do alagamento é uma questão muito cômica, até pra não dizer que é trágica, né? São quase 40 anos do mesmo governo, né? Então, há quase 40 anos que alaga os mesmos pontos. E isso é uma questão simples, Simone. Isso é questão de obras estruturantes. Você precisa ver o problema e querer resolver. Óbvio que vai chover. Isso a gente não tem como parar. Vai chover. Agora, quem é um gestor tem que saber. Bom, vai chover, eu tenho que me precaver. Isso já aconteceu um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Eu não cheguei ontem, há dois anos, como diz o senhor aí. E eu preciso programar. Então, a gente tem projeto realmente pra... A gente tá fazendo estudos. O PSB tem uma fundação. Eu já pedi lá pro PSB pra gente fazer estudos. Pra como que a gente vai trabalhar na questão da enchente, né? Vamos criar canais ali pra escoar também, jardins verticais. Refazer essas... Pra que a gente, de forma definitiva, faça obras estruturantes pra que não alague mais. No Boulevard, sabe por que que enche? E todos os moradores e os comerciantes ali do Boulevard, do centro, enchem e perdem as suas coisas. Tem que entrar na justiça pra poder receber dinheiro. Porque os pequenos empresários não tem condições de ter grandes estoques. Porque não tem como entrar uma máquina ali pra limpar a sujeira. E isso não é que não tem uma máquina. A gente tá no século XXI da tecnologia. Falta vontade de ir lá e resolver. Então, nós vamos resolver a questão do alagamento estudando com pessoas capacitadas e buscando também a parceria público-privado. Aqui existem muitas empresas também que são disponíveis, que conversaram com a gente, que se apresentaram. E a gente vai resolver esse problema porque isso é um problema crônico e que precisa resolver. E se não resolveu em 38 anos, não vai resolver em 4 anos. Isso aí é balela que vai dizer que vai resolver. Porque quando começa a chover, eu acho que toca uma sirene lá na prefeitura, o prefeito sai correndo que é pra ele não sair alagado. Ele disse que quando ele ganhou na eleição, quando ele ganhou a eleição, foi tomar posse, ele foi de barco. E eu acho que agora ele sai que é pra não sair de barco. Porque o povo se molha. A questão da mobilidade, a gente precisa urgentemente revisar os contratos do transporte público de Barueri. Urgentemente a gente precisa fazer isso. Outra questão é incentivar outros meios de locomoção. Isso como ciclovias, inclusive assinei um termo com o pessoal que é ciclofaixas em Barueri, que é um movimento lá, na iniciativa civil lá de Barueri. Não tem espaço nem pra carro, como que vai abrir espaço pra ciclista? Existe, existe, basta querer, Simone. Barueri, se tem uma cidade que existe capacidade, é Barueri. Se você for lá pra, sabe onde é que o pessoal anda de bike? Alphaville. Então, por que a gente não pode? E olha que é lá onde eles fizeram, lá ali na Via Parque. Então, a gente tem muitos ciclistas, a gente tem muita gente que gosta da bike. Meu subinho, por exemplo, ama bike. Ele tem uma turma, que é a turma dele da bike. E aí ele sai de casa, a gente fica todo mundo preocupado. O que falta é a vontade de transformar Barueri numa cidade de primeiro mundo. Alguns candidatos sugeriram a Aerotrem. Um outro candidato sugeriu o Magleve. Veja, eu acredito que a gente pode começar com as coisas que nós, que são mais poupáveis, que já existem demandas. A gente quer, as ciclovias são importantes porque a gente também vai dar condição e qualidade de vida para quem é cadeirante, para os patinetes, para o pessoal das bicicletas também. A gente precisa muito pensar que Barueri tem capacidade de ser cidades de primeiro mundo. O Recife conseguiu fazer ciclovias em muitas partes, porque Barueri a gente não vai conseguir fazer. Nós iremos fazer. E nós iremos fazer isso porque nós temos compromissos para isso. A questão do trânsito de Barueri, ela é uma questão muito importante. Foi feito algumas pontes, alguns prefeitos, na verdade, o único grupo que está aí foi feito algumas pontes. Mas a questão do trânsito de Alphaville, a gente precisa justamente diminuir essa questão dos automóveis, que geralmente leva uma pessoa para incentivar o transporte que é coletivo, que leva mais de uma pessoa. E também o pessoal de Alphaville, que anda na sua scooter, na sua bike, que fazem coisas ali, que vem e volta, ter um espaço e não achar que vai morrer atropelado, igual aconteceu esses dias. Temos capacidade de fazer isso. Iremos fazer isso. Agora também, a gente precisa ver a questão dos nossos ônibus. Existem bairros, Parque dos Camargos estava ontem, dois senhores lá esperando o ônibus. Uma hora de espera do ônibus, o ônibus não passa. Então, se para cá o problema é trânsito, para lá é a falta de ônibus. É a falta de, sabe, de transporte público para ir trabalhar. Tarifa. A senhora pretende reduzir a tarifa? Por isso que a gente precisa revisar os contratos, tá? Porque os nossos ônibus não são os melhores. A gente tem R$ 4,50 de tarifa. Se a gente for fazer a integração, só tem um desconto de R$ 1,05, né? Diferente de São Paulo, que desconta quase R$ 2,30, se eu não me engano. A gente precisa facilitar, principalmente, do mais pobre. Olha, passou no SPTV, não sei se vocês viram, Barueri, tem quase 90 mil pessoas que vivem com meio salário mínimo. Você acha que essas pessoas têm dinheiro mesmo para ficar gastando num transporte que demora uma hora, que não tem ar-condicionado, que são transportes degradados? Degradados. Isso é impossível. A gente precisa dar qualidade para a vida, porque essas pessoas saindo de lá, vêm para a Alphaville. Elas não vêm para a Alphaville de carro, elas vêm de busão. Então, eu posso entender que a senhora vai não só avaliar o preço da tarifa, como também promete ônibus de melhor qualidade, seria isso? De melhor qualidade, eu quero revisar os contratos, eu quero ver se é possível a gente abrir uma concorrência melhor. Também tem o transporte coletivo. O que eu conversei muito com algumas pessoas que falam assim, Mari, eu comprei dois ônibus quando Barueri tinha a questão da associação dos transportes. O prefeito chegou e falou assim, não, quem ganhou agora a licitação é um cara de fora, eu te comprei um ônibus por 50 mil e agora eu tive que vender por 16 mil. A gente precisa, Simone, apoiar o empreendedor local. A gente precisa pegar o morador de Barueri e o rapaz, a senhora, a moça que quer empreender para prestar serviço in loco. Chega da gente trazer empresas multimilionárias que não entendem na nossa realidade. Não entendi, a senhora fala de vans, fala do quê? A gente tinha antes daqui na cidade, era uma associação, né? A gente tinha a nossa própria frota. A senhora pretende retomar isso? Eu pretendo rever, eu vou chamar o contrato que nós temos hoje. Eu quero, já conversei com alguns das associações e eu quero rever qual é a melhor forma para que a gente possa fazer uma forma mista, para que a gente atenda melhor a população e para que a gente também valorize quem é daqui da cidade. Chega da gente trazer empresas multinacionais, não que a gente não quer empresas multinacionais em Barueri, a gente quer vocês aqui. A gente quer que vocês contratem pessoas daqui, a gente quer que vocês também não prestem um bom serviço para o morador. Somos, os munícipes, a maioria do barueriense que usa o transporte público superlotado, ele precisa de qualidade. Basta, já é 4,50, é uma das mais caras. Então, a gente precisa olhar isso realmente com atenção. Não adianta ganhar a licitação e esqueceu. A gente precisa estar a todo momento querendo melhorar a qualidade de vida do usuário. Educação. Planos para a educação. Educação. Falar de educação é falar da minha história, me toca muito. Cresci dentro de uma escola, minha mãe é professora, foi da pastoral da criança. A primeira escola que teve na minha comunidade foi meu avô que doou o terreno. Então, eu cresci realmente dentro de uma escola, vivenciando como que é importante as crianças estarem dentro da escola. Então, a gente tem um programa que é um dos nossos principais, que chama Ensino 100%. O Ensino 100% vai transformar as escolas públicas de Barueri em escola em tempo integral. Nós não vamos fazer isso de uma vez, vamos fazer isso gradualmente. Mas nós iremos fazer. E como que vai funcionar, Mari? Vai funcionar do seguinte, um turno vai ser as aulas normais, né? Com as matérias em inglês, português, ciências, enfim. E no contraturno a gente vai ter inglês, espanhol, robótica. Vamos ter também, incentivar a ciência, né? A gente tem capacidade de fazer isso. Esporte dentro das escolas. A gente vai transformar alguns prédios, outros a gente não precisa mexer tanto. Mas vai transformar algumas outras escolas para que a gente possa fazer isso. Então, como que vai funcionar? Aquela escola que já é bem grande, que tem uma condição de receber todo mundo, a gente faz a modificação em loco. Aquelas outras que não vai conseguir abarcar todos os alunos, a gente vai ter o transporte pago para a gente. Estudou, almoçou na escola, vamos para a escola que é escola de línguas. Aí, na meia-dia para a tarde, você estuda línguas. Porque os nossos alunos precisam ter acesso a um outro idioma. A nossa cidade é característica de empresas multinacionais. Você sabe que se você vai atrás de um emprego, se você tem um inglês básico ou intermediário, você já tem uma qualidade melhor de um salário. Se você não tem, você não passa nem na primeira entrevista. E a gente precisa ofertar isso para o aluno daqui. A gente tem 150 mil pessoas que vêm de fora ocupar os cargos que Barueria oferece com essas empresas. Então, o meu sonho, Simone, é que todos os alunos saiam das escolas já com um idioma, que tenham acesso à robótica, à economia criativa, ao empreendedorismo, que a escola não seja um depósito de criança, que não seja só um prédio espelhado com elevador, como o fulano gosta de colocar na beira da estrada, mas que seja realmente um espaço que cresça, que desenvolva os alunos e que eles tenham oportunidade à altura da nossa cidade. E que eles não tenham que sair daqui para pegar um emprego lá em São Paulo, para ser vendedor de uma loja, sem desmerecer nenhum emprego. Mas nós temos capacidade de formar os nossos alunos com capacidade. E, além disso, vamos equiparar o salário dos professores. Não só dos professores também, tenho conversado com muitas ADIs, as ADIs são muito humilhadas pelas terceirizadas. Quando a senhora fala equiparar, equiparar o quê com quem? A rede FIEB, o salário da FIEB, ele é diferenciado da nossa rede municipal. Ah, tá, então vai equiparar. A gente vai equiparar com, não assim, quem tem doutorado, quem tem mestrado, quem tem mestrado, doutorado já tem o seu mérito, vai ganhar porque tem o mérito. Agora, se tem a mesma graduação, só porque um é da FIEB e o outro é da rede pública, um ganha mais do que o outro, tá errado. A gente tem que valorizar e valorizar o professor. O Maranhão dá 10 mil reais para o professor. Barueri dá 3,6 mil para o professor. Como isso? Precisamos valorizar demais os professores. A cesta básica dos funcionários públicos vieram com comida estragada, eles foram fazer uma manifestação em frente à prefeitura, o fulano ficou gritando lá de cima, o prefeito, desculpa aí, né? Ficou fulano lá de cima e disse, ah, não sei o quê, eu não escuto, isso aí é político. E não era político, né? Então a gente precisa valorizar realmente quem entra, se entra político e sai político, quem está tocando a máquina, quem está tocando a educação, quem está tocando a saúde, são os concursados, são os profissionais. Nós iremos valorizar os funcionários públicos de barueri. E outra coisa, os cargos comissionados, 40% serão destinados, os cargos de liderança, de diretora, de chefia, para quem é concursado. Porque chega desse negócio de trazer ex-prefeito estucano, é amigo não sei de onde, é os amigos dos filhos, é os amigos de não sei quem, para trabalhar aqui. Quem vai trabalhar aqui é quem estudou, se preparou, quem está dentro dos órgãos públicos e merecem, por direito, serem diretores porque sabem tocar a máquina. Então vamos para a segurança pública? Bora! E aí a gente abre um espacinho no final. Deixa eu só fazer uma perguntinha ainda em educação, rapidinho. Mari, você comentou sobre o salário da rede municipal ser diferente dos professores da FIEB. Algumas pessoas comentam que o ensino também não é igual. A senhora pretende, no seu plano de governo, equiparar o ensino da rede municipal com o ensino dado pela FIEB? Veja, o ensino da FIEB, ele é diferenciado porque ele tem cursos técnicos, então ele tem um ensino diferenciado. Eu gosto muito da FIEB, só que eu acho também que a gente acaba sempre excluindo uma boa parte da população. Porque um dos problemas da FIEB é, não é todo mundo que consegue entrar, você só consegue matricular se for no teu bairro, fizeram uma FIEB na Aldeia da Serra, se qualquer um dos outros bairros quiserem ir para lá, não pode, é a única que não pode. Fica muita gente para fora e tem muita QI, quem indica. Então a gente tem um bom instrumento público, só que ele é excludente. O que a gente não pode é, com 68 mil alunos, não é uma rede gigantesca, igual a outras cidades. O que a gente não pode é excluir. Tudo bem, se a gente tem aqui um mérito, uma prova para estudar, para entrar na FIEB, que já trabalha ali com cursos e a gente quer ampliar a questão desses cursos, atualizar esses cursos lá. Tem muita gente que se formou lá, que se orgulha, agora tem muita gente que fica muito triste por nunca conseguir entrar. Ou tem mães que tem que pagar transporte porque seu filho conseguiu passar numa que é muito longe da sua casa. Então a escola em tempo integral é tornar a excelência por completo. A FIEB vai ser um complemento, vai ser a formação técnica. Agora o ensino integral de Barueri, ele precisa ser de primeiro mundo porque a cidade é de primeiro mundo. E a gente vai acabar com a desigualdade é pela educação. E ensinar a leitura também. Vamos para o último tópico? Bora. Segurança pública, candidata. Segurança pública. Bom, a questão da segurança pública, ela também é uma questão que envolve muitas outras áreas. Mas é o que a gente quer fazer, universalizar a guarda municipal da cidade. A gente tem uma guarda municipal. Capacitá-las. A gente precisa muito estar sempre reciclando e capacitando os nossos guardas municipais. A gente precisa ter carros que façam atendimentos 24 horas de socorro. A delegacia da mulher de Barueri, ela não é 24 horas. A gente vai lutar também junto com o governo do estado para que ela seja 24 horas. Porque uma mulher não pode sofrer uma violência doméstica e esperar até segunda-feira, porque final de semana não abre, para ir lá. Aí depois já passou o tempo do flagrante. Treinar a guarda municipal no caso de violência doméstica. A gente tem muitas violências domésticas na nossa cidade. Parece que não existe, mas existe muito. Caso de feminicídio, inclusive. Então a gente quer preparar a nossa guarda municipal com psicólogos, porque todo mundo sabe que é um... Quando você veste a farda, já não é mais ali o José, a Maria. Já ali já vem um peso muito grande de uma farda. E também isso mexe muito com o psicológico deles. Então a gente precisa estar a todo momento reciclando e trazendo ele para os problemas reais. A gente tem que parar com esse negócio de que é autoridade e é como se fosse uma coisa de cima para baixo. A gente precisa trazer para equipar, equilibrar isso, essas questões. A gente também quer fazer uma ronda das mulheres, né? Na verdade, para que tenham carros que sejam específicos para socorrer aquela vítima. Muitas vítimas sofrem assédio lá e só conseguem ser atendidas em Osasco. Porque lá está fechada, a Secretaria da Mulher não consegue responder. Tem lá uma diretora que não tem nenhum telefone no site. Se você entrar no site da Secretaria lá, você não sabe qual é o contato que você entra lá para a coordenadoria da defesa da mulher. Então a gente precisa valorizar os nossos guardas municipais. A gente precisa treiná-los e a gente também precisa conscientizar nas escolas. Tem os PROERDs, tem muitas pessoas que têm esses projetos que é da polícia dentro das escolas. Para que a gente possa estar trabalhando diariamente sobre a violência doméstica, sobre a violência infantil, sobre a violência, enfim, qualquer tipo de violência. A gente precisa estar ali perto. E barreria existe uma boa guarda, mas é como se fosse tudo de cima muito para baixo, assim. Precisa mais de humanização nesse aspecto. E respeitar todo mundo por completo. Não é porque a pessoa mora no Vale do Sol ou que ela é negra que ela já vai ser tratada de forma diferente. Acho que o mundo mudou. A gente precisa mudar como políticos. E também a segurança pública também. E um respeito também a essas pessoas que trabalham, que nos protegem. Que eu acho que a gente, máximo respeito. Mas que a gente precisa trabalhar de mão dadas, não como se fosse lados opostos. Finalizando, candidata, a senhora gostaria de apresentar alguma coisa? Olha, eu queria agradecer vocês pelo espaço. Eu queria agradecer a todo mundo que tem caminhado comigo, a todo mundo que tem mandado mensagem. Eu quero pedir para você uma chance. Eu sou a Mari, eu estou em segundo lugar nas pesquisas. É possível fazer de forma diferente na nossa cidade. Muito foi feito. A gente agradece. Estão na história todos esses homens que passaram por aqui. Mas chegou a hora da gente fazer diferente, da gente olhar para as pessoas, da gente tornar uma só a Barueri. E esse é o meu principal projeto. Unificar a cidade sem deixar ninguém para trás. Então, para melhorar o trânsito em Alphaville, a gente precisa melhorar todos os outros bairros. Para que a gente precisa melhorar a saúde, a gente precisa resolver o problema do Mutinha, que tem o esgoto a céu aberto. Para que a gente possa melhorar a questão das drogas, a gente precisa dar opção para a juventude. E isso nós enxergamos. Vocês não são invisíveis para a gente. Então, eu estou aqui me colocando à disposição, com muita coragem, para aprender cada vez mais. Vou governar com muitas pessoas, mas não com pessoas de fora. Peço o teu voto do fundo do coração para que a gente possa levar para o segundo turno. E aí sou eu e o fulã e que vença o melhor. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto